Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei, a escuridão não é pior De um dois e seis gente são Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei, a escuridão já vi pior De um dois e seis gente são Espera que o sol já vem Nunca deixe que me digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Porque se os planos nunca vão dar certo E você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Eu sei, tchau, 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 tchau